E aí galera, eu sou o Ryder e eu tô aqui antes do vídeo pra pedir pra você deixar o seu like e comentar aí embaixo Patrulha Canina, bora pro vídeo! Galera, eu tava aqui quando de repente eu olhei pra frente e olha só quem eu encontro galera É o Ryder, ele tá bem ali na frente meditando Então bora lá porque nós vamos coletar o Ryder aqui com o nosso quadriciclo do Patrulha Canina Que pra mim é nota 10 galera, eu quero que vocês comentem aí embaixo uma nota pro meu novo quadriciclo do Patrulha Canina Vamos falar aqui com o Ryder porque hoje nós vamos colecionar carros secretos do Patrulha Canina Vai ser o carro do Rubber, da Everest e do Zuma galera Então deixa eu ver aqui... Opa! E aí Ryder, tudo bem com você? Cara, o que você tá fazendo aí? Oi amiguinho, eu estou fazendo meditação Nossa, que legal Ryder, eu adoro meditar, isso me deixa zen É sério, isso que deixa muito zen Nossa, o que é isso? Sua voz ela tá engrossando e afinando Ai, ai, pronto, agora eu arrumei, é a meditação É a meditação que mudou o seu ti Então Ryder, bora começar agora a fazer a coleção dos carros do Patrulha Canina? Bora, mas o que que o meu carro está fazendo com você? Ah Ryder, isso não é um carro seu boboca, é um quadriciclo Uau, errei! No meu mundo eu chamo isso de carro, mas é um quadriciclo É um quadriciclo Mas se você chama isso de carro, você é um tanto quanto burro, Ryder Porque isso não faz... Tá, aquilo ali é um ônibus, ó Um ônibus e esse é um carro Ó, aquele ali é um carro E esse é um carro... Olha o caminhão de lixo, olha o caminhão de lixo Olha o caminhão de lixo Olha ali, olha ali o carro do Chase Quem viu o carro do Chase? Eu não vi Ai, ele passou por lá O Chase está me devendo 10 reais É, é o carro do Chase Mas tudo bem, Ryder Bora em busca agora do primeiro carro Que se eu não me engano é o carro do Rubber, beleza? É o carro que tem uma broca atrás Amiguinho, eu tenho alguma coisa aqui O quê? Isso aqui é o detector de carros do Patrulha Canina Que isso, que legal, Ryder Eu achei muito maneiro Qual o nome desse instrumento? Detector de carros do Patrulha Canina mesmo? Isso, ó, já detectamos um Eu vou correr atrás daquele carro do Chase Volta aqui Nossa Volta aqui Galera, o Ryder é um tanto quanto corredor Ele já foi atrás do carro do Chase Mas tudo bem, Ryder Olha só Eu fiquei sabendo que estão fazendo uma obra E pra fazer obras eles precisam de tratores E o carro do Rubber é nada mais nada menos Do que um super trator com uma broca atrás Então eu acho que o carro dele pode estar bem ali na frente O que você acha da gente dar uma olhada ali pra ver? Sim, peraí, deixa eu subir no carro Deixa eu subir nesse carro pra você poder me levar Pronto Ai, caramba Não, Ryder Coleta um carro aí, ó Esse aqui, ó Tá, deixa eu coletar Aqui, ó Com licença, meu amigo, você tem que sair Pronto, peguei um ônibus, vamos Beleza, pode ir me seguindo, Ryder Isso não é um... Não, Ryder Eu apertei um botão errado Ai, meu Deus, me desculpe Ai, galera, esse Ryder é muito maluco Ele é doidinho da cabeça, é meio pirado Mas tudo bem, chega aqui, Ryder A gente tem que... Que isso, Ryder, calma Ó, vem por aqui pela rua Ué, tem um cara... Nossa, tipo um carro do Chase Carro do Chase Não, mas esse a gente já coletou no último vídeo Pra quem não assistiu, galera Vou deixar no izinho aí pra você clicar E ir lá conferir O Ryder tá explodindo O Ryder, não pode te deixar solto Que tu faz um monte de besteira Tá bom, tô chegando, tô chegando, tô chegando Beleza, é por aqui que deve tá o carro do Ryder Eu só não sei exatamente O Ryder Eles estão fazendo várias obras Cadê... Cadê o Ryder? Chega aqui, Ryder Tô chegando, tô chegando, tô chegando Ele tem déficit de atenção, galera Só pode ser Ele não sossega O carro do Ryder O carro do Ryder Olha ali Gigantão Não é esse o carro... Ai! Nossa, esse é o carro do Ryder Ryder não sabe dirigir Ai, mano Isso é um trem na minha cidade Não fiquem com medo, amiguinhos Ah, por onde será que tá? Corta, mano Você encontrou? Ah, não, tá ali, tá ali 3, 2, 1, hein Tá, vamos ver se tá por aqui, galera Eu vou subir aqui E a gente vai conseguir ter uma noção melhor De onde que tá o carro do Ryder Cadê esse carrinho? É aquele ali? Não Não é aquele ali É aquele ali? Eu acho que também não é aquele ali Galera! Encontramos o carro do Ryder Ryder Ryder, o que você tá fazendo aí embaixo, seu maluco? Pula no meu colo Pula no meu colo Que eu te pego Toma Uou! Cuidado! É, você cuidava aí, Ryder Desce aqui comigo Bora pegar Ah! Deu certo Conseguimos E eu não caí, hein, galera Eu acho que isso merece o like de vocês Ai, eu caio Nossa! Olha que carro legal É o carro do Rubber Igualzinho ao do Patrônia Camina Que sensacional Nossa, tudo bem que é meio bugado ali O motor e o volante e tal Peraí Você tá falando que o carro do Rubber é bugado? Você tá maluco? Você quer levar um safanão, garoto? Eu não quero levar um safanão Só tô falando fatos Olha, entramos, pessoal Estamos dentro do carro do Rubber Vamos dirigir ele agora Uou! Que carro legal, galera Peraí, deixa eu fazer um teste Deixa eu fazer um teste Deixa eu fazer um teste Ah! Ah! É, tá, Ryder! Cuidado! O que você quer fazer, Ryder? Fica aí Eu quero ver se essa broca funciona Não, não funciona Ih, galera Funcionou, Ryder? Toma! Ah! Não, não! Não, não, Ryder! Ah! Que broca... Ah! Aí você vai... Ah! Tá fazendo o Closso Beleza Olha só Em primeira pessoa ele é meio feio Mas tudo bem Bom, vamos coletar agora o quadri... Vamos coletar o quadriciclo agora aqui Botar aqui na frente do nosso caminhão do Rubber E ir pro próximo veículo secreto Beleza Pegamos o quadriciclo do Ryder Ryder Brick, eu não sei se isso vai dar certo Por quê? Tenta subir no seu quadriciclo agora Porque a gente vai ter que ir lá pra cidade Ir na praia pra procurar o barco do Zuma Sobe aí Isso me está... Isso está me cheirando confusão Eita! Eita! Ele está... Que isso? O Ryder... O Ryder fica todo torto Tá coçando Tá coçando não Cuidado, cuidado, meu amiguinho Você não vai acabar me batendo Uou! Nossa! Esse veículo do Rubber é muito, muito forte mesmo Ah! Meu Deus, você está muito rápido Uh! Cuidado aí, Ryder Vamos dar licença, caminhãozinho Vamos lá... Ai caramba! Beleza! Agora a gente tem que dar uma viajada lá pra praia da cidade, Ryder Porque nós vamos encontrar o barco do Zuma É um dos veículos que eu estava mais curioso Não, Ryder! Beleza, conseguiu, estamos de volta aqui, consertamos o carro Ai meu Deus Tá, agora a gente está chegando aqui na praia A gente vai atrás do veículo do Zuma Que é um barco Meu Deus! Calma, Ryder! Calma, não! Ai meu Deus! Sobe, Ryder! Socorro! Esse carro está em cima de mim Como que eu vou subir? Meu Deus! Ai, você é muito um pouco ignorante, senhor Brick Tá, vamos subir aqui? Ryder, eu acho que já que a gente vai ter que procurar o veículo aquático Seria legal se a gente pudesse pegar um jet ski, né cara? Seria sensacional Daí a gente poderia sair no mar em busca do veículo do Zuma Eu acho que por aqui, ó No GTA V, por aqui tem alguns Cuidado Ih, tá, aqui é muito apertado Cuidado Vou conseguir passar de primeira, será? Consegui! Uou! Ai, conseguiu! Eu não gosto de lugares apertados Tá, eu também não Bora pegar ali então Ali tem vários jet skis e a gente pode pegar E daí, ai Mas isso não seria roubo? Não, não Eles ficam aqui pra gente usar eles Ai, não sei, não Eu acho que todos os caras que estão aqui pagam aluguel pra deixar o jet ski aqui É 10% ao ano do preço do veículo, hein? Vamos indo lá Ah, o que será que custa? Vamos lá Lugar apertado aqui, hein, Ryder Cuidado, ai Eu tenho claustrofobia Uhul! Isso aqui é muito divertido Eu nunca tinha pilotado um jet ski Olha como eu ando Olha, tô voando Esse aqui é um avião Cadê? Não tô nem vendo o Ryder, galera Cadê o Ryder? Ryder? Eu não tô te vendo Você vai me ver, não Quer ver? Eita, chegou Tá, galera Olha só Parece que a gente conseguiu encontrar O veículo do Zuma, galera Que incrível, mano Que bonito Que da hora Achei muito legal, galera Vamos tentar Olha, entramos Entramos Olha, Ryder Eu tô pilotando Tô pilotando Que legal Cuidado, cuidado Cuidado Uhul! Cara, é igualzinho o do desenho Nossa, mano Que legal Será que cabe mais um aqui, Ryder? Eu tenho que tentar entrar Só você parar que eu entro Chega aqui Que eu vou tentar entrar aqui nele Cara, que legal O veículo é igualzinho O do Zuma, pessoal Comenta uma nota de 0 a 10 Pra esse veículo aí Aqui no GTA V Ele é um veículo secreto E é muito difícil De você conseguir encontrar Sobe aí, Ryder Deixa eu tentar Esse Ryder é meio besta, hein, pessoal Não sei se eu vou conseguir Aí eu tô conseguindo Eu tô conseguindo Pronto, vou entrar aqui, ó Entrou Nossa, ele entrou dentro da cápsula do veículo Incrível, galera Muito legal Esse veículo é bem rápido Como vocês podem ver Ele tem um nitro também e tal E bora tentar dar um salto com ele Porque aqui tem uma jampas Você gosta de salto, Ryder? Eu adoro O friozinho na barriga que dá É muito legal Sim, parece que a gente tá No parque de diversões Isso Deixa eu ir ali Calma aí Dá a volta aqui Será que eu consigo subir em cima Pular por cima do pier Se eu for muito rápido? Você tem que ir muito rápido Soltar todo o nitro que tem dentro de você Vamos tentar Vamos tentar, então Solta tudo Aqui Uou 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 Uhul Nossa Galera, foi o salto mais incrível Que eu já dei aqui no GTA Olha que veículo insano Então já vai deixando o like E agora bora voltar pra terra Porque a gente tem que ir lá pra zona onde tem neve Pra gente procurar o veículo do Everest, galera A gente tá em Marte? Não, a gente tem que ir pra terra Porque a gente tá na água, né? Ah, entendi Entendeu a boba? Tá, bora botar agora aqui o nosso barco aqui Estacionado na água Se não ele afunda na terra aqui Que é bugado Aqui, beleza Coloca ali na broca do Brock É, vamos botar em cima da broca Que daí a gente consegue levar ele pro próximo veículo Junto com o veículo do Ryder E com o do Rubble Isso Beleza Consegui botar aqui o veículo do Zoom aqui atrás Na nossa broca aqui pendurado Sobe aí, Ryder Ah, tá bom Vai subir o veículo do Zoom Eita, pera Subiu, Ryder? Eu subo em qual? Sobe em qualquer um que você quiser Eu não consigo subir no brocador Ih, o meu veículo aqui na frente Peraí, 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 peraí Sobe aí Pronto Não, não Entra dentro dele Deixa eu ver se eu consigo Não tô conseguindo subir em nada Peraí, eu tenho um lugar secreto Que eu descobri com a minha mãe aqui, ó Aí, ó Vai ficar aí, ó Cuidado, Ryder Eu não consigo subir mais dos seus veículos Você trancou eles Aí, você entrou, entrou Não Ryder Vai, eu saí, eu não consigo Aqui, é só você subir aqui, ó E entrar Ué Você achou que eu era um otário? Eu não sou um otário Deixa eu ver Agora eu consigo aqui, ó Ixi, eu tô parecido com um bocó Ryder, eu sei o que você pode fazer Você vai subir aqui dentro da cabine onde eu tô aqui Isso, fica aqui Pronto Pode ficar aqui, fica aqui dentro Tu vai cair, mas tu não vai sair do veículo Quer ver? Ih, ah, 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 ah Não deu certo, Ryder Ah, você vai ter que continuar a sua aventura sozinho Eu te encontro lá na frente Tá bom então, Ryder Chegando lá Ah, já sei, eu posso soltar teu quadriciclo Aí tu vai de quadriciclo aí Ah, pode ser, pode ser Prontinho, Ryder, bora lá então Ai, peraí, peraí, peraí Aquele filho da mãe do... Ai, para Sai, Ryder Olha o que você fez Olha, eu vou brigar com o Chase, sabe por quê? Ah Porque ele deixou um monte de... Ele deixou um monte de pulgas aqui Eu fico me coçando Ai, não, para com isso, eu brinquei que você É um diabinho Tá, Ryder, vai, Ryder Valeu, Ryder Não faça isso Ryder, eu vou te esperar lá na frente então, beleza? Galera, antes da gente ver o carro do Everest Aqui no GTA, eu resolvi passar aqui Para a gente pegar o carro do Marshall, galera O caminhão de bombeiro do Patrulha Canina Caraca, olha que caminhão bonito Esse caminhão é muito incrível, mano Mano, e ele é prova de fogo, Brick? Olha, tu nem testa, rapaz É Ih, é ruim para subir, igual os carros do Patrulha Canina, mano Aí, entra aí, entra aí Não, espera aí, ele solta água Não, não solta água Ele é muito rápido, galera Olha o rodão que ele tem, mano Fala que é carro de bombeiro, mas ele não solta água E nem tem sirene, né, sacanagem Sacanagem, mas é legal Eu amo o carro do Chase Não é do Chase, é do Marshall isso aqui Ah, é do Marshall Eu acabei errando, me desculpe Galera, é isso Agora, bora lá para a neve Para a gente pegar o carro do Everest Aqui no GTA Rider, estamos chegando Ai, quase que você me bate de novo, seu louco Rider, eu achei outro quadriciclo seu Aonde? O quê? Mas vá, Rider Mas vá, copincha Pera aí, eu já sei que é Deve ser de algum otário que eu vou fazer Sai de perto, sai de perto Olha só, Rider Eu vou subir aqui em busca do veículo da Everest, galera Sai de perto, aposta Que é outro veículo do Patrulha Canina Aqui no GTA E é um veículo especializado em andar na neve Que na neve os carros derrapam demais, né pessoal Tem lugares no planeta Rider Que as pessoas colocam até Na roda Neve na boca? Não, eles colocam na Encontrei Eles colocam Correntes Correntes na roda dos veículos Para não derrapar Olha lá, galera O veículo Everest Que bonito Gostou, Rider? Adorei Eu que vou dirigir esse veículo Não, eu que vou dirigir Sai fora Entrei Nossa, ele é muito maneiro Olha a sombra dele Sai fora, sai fora Volta aqui Volta aqui Não Tchau, Rider O veículo da minha cachorra Pessoal, esse veículo É meio mal feito, Rider A roda dele não se mexe Olha isso, Rider Mas pera aí Parece que ele está com os braços erguidos Nada com isso Olha o bracinho laranja Ah, é O bracinho ali Parece que ele fica erguido Olha, Rider Que loucura Ai, não Para de fazer bowling comigo Esse veículo é muito feio, Rider Parece você Eu gostei dos outros dois O meu preferido até agora É o helicóptero da escada Rider, a culpa não é minha Se você entra na frente Toda vez que eu estou andando Ah, agora Isso aqui é uma bomba, né? Fica uma bomba nessa bomba de neve, né? Galera Olha que incrível Nós conseguimos colecionar Todos os veículos secretos Do Patrulha Canina Aqui No GTA V Galera Eu achei incrível essa aventura E eu quero dicas de vocês Para a gente fazer mais vídeos Do Patrulha Aqui no canal Beleza? Confere o canal do Rider Que é o Steve E até a próxima Fui!